Fica tranquila. Já estamos ao vivo. E hoje, uma sexta-feira, olha, sexta-feira, não vai beber amanhã, encher a cara, hein? O negócio, depois você passa aí no meio de uma aglomeração, pega um covid, depois vai ficar ruim pra você. E hoje, de novo, eu tenho a honra de ter aqui no canal a Andréa Taróloga. Eu já tava rindo aqui com ela antes de começar, gente, porque ela é muito engraçada, né? Ela é tão direta, tão objetiva, tão autêntica que eu não seguro, assim. Eu dou risada mesmo. E bem-vinda, Andréa, novamente ao canal. É uma honra te ter aqui de novo, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E boa noite pra todo mundo aí aqui do Brasil, de Portugal e do mundo todo, né? Que o YouTube vai pro mundo inteiro, então beijo no coração de todo mundo aí. Exatamente. E olha, quem quiser fazer uma pergunta, fazer pergunta sobre... Nós vamos falar hoje, hoje não é dia de ficar ah, ele vai voltar pra mim, não vai voltar pra mim, isso aí. Olha, e aí depois você consulta a Andréa e ela te diz se ele vai voltar ou não, se ela vai voltar ou não. Às vezes é melhor nem voltar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se saiu é porque tem algum motivo. Acorda! Vamos acordar pra vida, tá? Andréa, antes da gente falar da amarração, que é um tema que eu acho muito interessante, como eu sou escritora, né, você sabe, eu sou muito curiosa, eu acho muito engraçado essa coisa da amarração. E fico pensando, gente, muita gente tem coragem de fazer isso assim, né? E as consequências, mas a gente vai falar já já. Antes da amarração, uma pessoa pra procurar uma amarração, Andréa, antes deve ter vários passos, né? Você deve falar, olha, é melhor jogar um tarô, é melhor ver como é que tava a sua situação, se ele já tá com outra, se ela já está com outro, né? Porque vamos ver se você tá bem de saúde, tá bem da cabeça, né, também, eu acho que deve dar pra dar uma analisada aí. O que que você aconselha? Uma pessoa que tá muito ansiosa, nervosa, infeliz, e coloca toda a felicidade dela no outro, né? O que que você faz com esse tipo de pacientes, vamos assim, que tem que ter uma paciência de Jó, né? Pra quando vem pra você. Quais são os tipos de magias que você trabalha? Bom, eu trabalho com magia de amor, magia cigana, né? Trabalho com magia de candomblé também, magia africana. E dentro da magia, você trabalha com tudo, com equilíbrio, com prosperidade, né? Com dinheiro, né? E entre outras coisas, né? Amarração e tal. Mas a pessoa, ela antes de fazer qualquer tipo de magia, ela precisa jogar o tarô, o baralho cigano, o una, da domancia, a cartomancia, qualquer coisa, búzios, né? Ela precisa jogar, porque senão, é como você ir ao médico e de repente, você tá com uma gripe aí, e você toma um remédio com a dor no pé, não vai resolver, entendeu? Então, a mesma coisa é magia, você tem que abrir um jogo primeiro, pra gente ver como é que tá a tua situação naquele momento, o que é que tá acontecendo com você, o porquê que tá acontecendo, né? E o que você pode fazer pra mudar se é que pode fazer. Porque tem coisas que o ser humano não entende, que assim, existe o livre-arbítrio, existe, mas existe o karma, né? Tem um destino, todo mundo tem um destino. E tem uma coisa que a gente não muda na vida da gente, é o destino. O destino não dá pra mudar. Você pode melhorar a tua situação atual, mas se o seu destino é, por exemplo, sei lá, morrer no dia X, você vai morrer no dia X. Não vai adiantar você querer espermear, ah, eu não vou, entendeu? Porque você vai, entendeu? Então, tem coisas que você não adianta. E o que eu vejo muito, que as pessoas me procuram, e que procuram outros profissionais da área, é que as pessoas, elas não entendem que tem situações que são necessárias você passar pro seu próprio crescimento, pra sua evolução como pessoa. Porque se você não passar, como tem muita gente que fala, ah, eu fiz um trabalho X e não deu resultado. Mas, peraí, não deu resultado, quanto tempo você fez o trabalho? Um dia? Dois? Três? A pessoa falou pra você que ia dar o resultado em quanto tempo? Quanto tempo o pai de santo, padre, pastor, cartomante, deu prazo pra você? Falou quanto tempo? Porque, às vezes, pra gente, um dia, dois, dez, uma semana, um ano, pra gente, é muita coisa. Mas, pra espiritualidade, não é nada. Não é nada. Às vezes, um ano, pra gente, é uma miséria, né? E, pra espiritualidade, não é nada, como se fosse um minuto, entendeu? E a gente tem que levar em consideração o merecimento daquela pessoa. Às vezes, a pessoa quer uma pessoa que não é pra ela, entendeu? Ela quer uma pessoa porque ela quer porque ela cismou. A pessoa não te quer, a pessoa não te ama, a pessoa não é pra você. Às vezes, acontece muito, a pessoa, ela tem relacionamento abusivo, o parceiro, a parceira, acaba batendo, espancando, humilhando, fazendo situações aí de, como é que eu posso falar, de destruindo o patrimônio da pessoa, entendeu? Mas a pessoa botou na cabeça dela que ela quer outra. E aí, eu falo pra pessoa que ela tem dificuldade de lidar com não. E as pessoas, hoje em dia, hoje em dia, elas são muito imediatistas, né? Porque, assim, se você quer uma comida, você entra na internet, você clica lá e você tá com a comida na porta da tua casa. Você quer ver uma televisão? Você tem lá a tua televisão grandona. Você quer ver um filme? Você bota lá numa Netflix, no YouTube, num extreme. Aí você quer uma pessoa, a pessoa não quer mais namorar, a pessoa não quer sair mais de casa. A pessoa acha que ela vai fazer um trabalho e o Brad Pitt vai olhar pra cara dela, entendeu? É sério. É sério? É verdade. As pessoas estão muito imediatistas, sabe? As pessoas não têm paciência. Mas, André, não tem muita gente mimada também, gente, que quer porque quer porque tirou o pirulito e aí quer o pirulito de volta, quer o pirulito mesmo. Quer chupar o diabo do pirulito e o pirulito já foi embora, já foi pra outra preguesia e a pessoa tá ali. Não é muita também de não aceitar é orgulho ferido? Você percebe isso quando você procurar? É o ego, né? Quando o teu ego fala mais alto, você acaba se tornando uma pessoa cega pra realidade. E isso tanto faz nas relações amorosas, como nas relações de trabalho, relações de amizade, né? Quando o ego fala mais alto, você se torna uma pessoa cega, igual a paixão. Quando a paixão fala mais alto na tua vida, você não... Você tá fora da realidade, você tá fora da casinha, entendeu? Então, você tem que parar, botar o pé no chão, como fala Tia Amar, né? Tirar o sapatinho, botar o pezinho no chão, sabe? E acordar pra realidade, parar e ver. Por exemplo, não tô falando que é o caso de todo mundo, mas muitas vezes a moça que me procura o moço, que é uma pessoa que já é comprometida. Aí a outra pessoa não dá bola. Aí, por que que é? Porque que é a pessoa que já tem alguém. Ó, cara, tem tanto homem viúvo, solteiro, desquitado, em busca de um milagre, tem tanta mulher também solteira, desquitada, viúva, no desespero, entendeu? Não, mas que é a pessoa que tá casada. Por quê? Porque é mais gostoso, porque é mais difícil, porque é um desafio, porque não sabe lidar com não. Aí, quando a pessoa toma ou não, passa fora, fica ruim, fica com, sei lá, não pode falar essa palavra aqui no YouTube, fica com deprê, né? Não precisa terminar, porque senão monetiza aqui tua live. Então, não pode falar. E aí, a pessoa fica na maior deprê, na maior bode, entendeu? Porque o outro não quer. E aí, é que eu falo, a espiritualidade entra na tua vida, tira aquela pessoa da tua vida, bota uma pessoa mais legal, mas você não quer sair daquela situação. Você quer continuar ali. Importante pra você é aquela pessoa que não te quer. E aí, a pessoa acaba caindo numa situação de trabalho amoroso, de amarração, de feitiço, e aí, acaba tomando o golpe, e depois, só assim, que a cigana me enganou. Porque o pai de santo me enganou, entendeu? Mas não é o pai de santo que te enganou, não é a cigana, não é a cartomante, não é, sabe? É você que se enganou, que foi pagar por uma coisa que você sabe que não é pra você. E é o que acontece muito. Ah, entendi. Olha só, você é tão honesta, tão correta. Ah, eu sou mesmo. Que você, você quer dizer o seguinte, o pai de santo, muitas vezes, vai fazer o trabalho de feitiçaria, de amarração, porque a pessoa quer, insiste, eu vou pagar e tal, mas ele já sabe que não vai dar em nada, muitas vezes. Sabe, sabe. Porque aquela pessoa não é pra aquela pessoa. Sabe, sabe, eu acho que sabe, entendeu? Como tem pai de santo aí que não tem mão pra feitiço, a pessoa vai lá, ela faz amarração, sei lá, 10, 15 anos fazendo amarração com o meu pai de santo, o pai de santo já tá naquela tirissa com a pessoa que não aguenta mais a cara da pessoa e a pessoa tá lá. Só que, aí a pessoa que tem que acordar pra realidade, né, pai de santo já falou pra ela, não vai dar certo, não vai dar certo. E ela, não, eu tô pagando, eu quero. Mas aí a pessoa que tem que acordar pra realidade, fala, pô, eu já fiz uma vez, fiz duas, fiz três, fiz dez, não tá dando certo, então eu vou deixar esse assunto pra lá e vou viver minha vida, vou fazer outra coisa, vou, né, porque o que acontece, tudo que você faz feitiço, você mexe no livre-arbítrio de outra pessoa e você tem que ver se você tem merecimento pra mexer com outra pessoa. Nem todo mundo tem merecimento, nem todo mundo tem mão de feitiço, entendeu? Tem muito, muito charlatão, muita marmota aí que fala que faz e não faz nada, não faz nada, entendeu? Eu conheço muita gente aí que fala que aplica reiki, não sabe nem o que é um reiki, não sabe, entendeu? Fala que aplica jorei, fala que faz feitiço, faz amarração e a pessoa tá lá achando que o pai de santo tá fazendo amarração, ela tá curtindo pro dinheiro dela, entendeu? Por isso que eu sempre falo, antes de você fazer qualquer trabalho, bora lá, vamos fazer um jogo de tarô, baralho e cigano, vamos entender o que tá acontecendo na tua situação, porque muitas vezes ali a situação é comportamental, entendeu? É comportamento, muitas vezes é karma, muitas vezes a pessoa já não faz mais parte da linha da tua vida e não vai ter pai de santo, não vai ter padre, pastor, cartomante, cigano, tarólogo, nem que Jesus desça da cruz, não vai conseguir trazer aquela pessoa pra você, não vai, porque ela já saiu da tua linha da vida, do teu destino, entendeu? Aí não adianta. E você consegue ver isso nas cartas, né? Claro, né? Qualquer pessoa que, qualquer pessoa, não posso, só qualquer pessoa que tem gente que não vê, mas eu falo por mim, eu, Andréia, falo por mim, na carta mesmo, eu já vejo, se a pessoa não é pra ela, não adianta, tem cartas ali que, não, você bate o olho ali no tal, elas falam, meu, essas cartas não têm condições, entendeu? Mas a pessoa não quer escutar. Às vezes, muitas vezes, você tá falando pra ela, olha, a pessoa, por exemplo, um exemplo, vamos dizer, você faz uma pergunta pra mim, um exemplo, ah, vamos dizer que o João, eu gosto do João e eu quero saber se o João gosta de mim. Eu falo, tá bom, qual é o seu grau de relacionamento com o João? Ah, o João é meu amigo, já falei pra ele que eu gosto dele, mas o João for pra eu procurar minha turma. Né? Aí joga o baralho, aí eu falo pra pessoa, olha, o João não é pra você não, entendeu? Aí você fala assim, mas eu quero o João, então vai reclamar com Deus, diabo, entendeu? Para de encher o saco, vai reclamar com Deus, entendeu? Se ele não quer te dar, como que eu vou te dar? Entendeu? Então tem coisas que não tem jeito. você vai chorar, você vai espelhar, mas não é por você não. Assim como tem muita coisa que às vezes você precisa fazer um trabalho, você precisa fazer um feitiço pra tirar uma atrapalhação, pra tirar um, às vezes, um egum, pra tirar um feitiço que foi feito, pra tirar, pra quebrar uma energia negativa, pra renovar, pra transmutar a tua energia. Porque a gente tá falando do aspecto de quando não serve, mas muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela tá com dificuldade no caminho do amor, não adianta nem passar na frente da obra que os piores não fazem fio-fio. Não adianta, entendeu? Porque você quer medir o teu grau de sucesso, você passa na frente da obra. Se os caras fizer fio-fio, tá tudo beleza pra você, entendeu? É. Aí se você passar e ninguém fizer fio-fio, tá feia a coisa pro seu ar. E aí, e aí o que acontece? Aí a pessoa, ela tá com os caminhos de amor fechados. Às vezes é só um agrado pra uma pombagira, às vezes é tirar um feitiço que foi feito, às vezes tem que ver se há um ter uma maldição hereditária, né? Que chama-se maldição hereditária. Tem que ver como é que tá aquela situação. Você faz um trabalho, você transmuta isso, você joga isso pro universo, acabou. A vida da pessoa caminha, entendeu? Já vi muita gente que foi curada de doença grave, de um feitiço. Já vi muita gente desempregada, arrumar emprego no feitiço. Aí você fala, mas é ruim, isso aí é errado? Não. Você tá apenas fazendo o quê? Abrindo seus caminhos, entendeu? Pedindo uma ajuda pra espiritualidade, né? É, eu sei que não é a pauta de hoje, mas eu tô pra te perguntar isso faz tempo. Por exemplo, a Anitta, eu acho ela fantástica, eu acho ela guerreira, eu acho ela uma mulher acima da média de inteligência, de vontade de vencer e de foco, né? Ela focou, ela acredita nela, ela tem fé, ela tem o apoio da família também, que é muito importante, né? Mas ela também é do Candomblé. Candomblé, isso, Candomblé. Você acredita que o Candomblé também ajudou, ela tem fé no Candomblé, o Candomblé ajudou a ser essa estrela que ela é hoje também? Claro, absolutamente, não tem nem dúvida com relação a isso. Eu também sou Candomblécista e eu cheguei onde cheguei também graças ao Candomblé, graças ao meu pai Oxalá, graças ao meu Exu, seu sete facadas, entendeu? Graças a todas as minhas entidades também. Assim, é um conjunto de fatores, né? No caso da Anitta, assim como de outras pessoas, ela usa a espiritualidade de uma maneira muito positiva. Por quê? Porque ela usa a espiritualidade, a espiritualidade está aí para te dar um bom caminho, te dar uma boa cabeça para você levantar todos os dias, você saber que você tem que fazer suas coisas, então o Orixá, ele está aí para te ajudar, para te dar boa cabeça, para te dar uma visão de mundo, para te dar uma perspectiva das coisas. A Anitta, ela é um conjunto de fatores, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher que ela tem estudo, ela fez administração, ela fala dois idiomas, entendeu? Eu assisti até o documentário dela, que eu gostei bastante, e ela fala que ela foi fazer uma reunião nos Estados Unidos, ela tomou no mesmo dia seis não, de seis pessoas diferentes, mas ela não desistiu, por quê? porque ela tinha um objetivo, por quê? Porque ela sabia ou vai dar certo ou vai dar certo, eu não tenho outra opção, vai dar errado, porque ela não queria retroceder, então tem toda essa situação com relação à Anitta, que ela é muito esforçada, eu assim, como profissional, assim, pessoa que chegou onde ela chegou, para mim, ela é uma referência, é uma referência, muito positiva, por quê? Porque ela acreditou nela, e o mais legal, ela trabalha em família, ela é uma pessoa que ela faz tudo, ela faz a divulgação dela, ela faz a contabilidade, ela faz tudo, ela é irmão dela, que ela sempre falou, então, e ela usa o candomblé para o quê? Para essa, através da fé que ela tem, ela poder chegar onde ela chegou, através do orixá ela chegar, ela pedir, olha, eu estou numa situação X, e eu preciso de uma boa cabeça, eu preciso de uma visão, que caminho que eu tomo, que caminho que eu sigo, devo fazer isso ou não devo fazer aquilo, ela não terceirizou a responsabilidade dela, que tem gente que terceiriza, joga para Deus, joga para o orixá, joga para quem quiser, entendeu? Ela não terceirizou, ela apenas agregou, e o candomblé, ele está aí para isso, para que você seja uma boa pessoa dentro do candomblé e fora do candomblé, para que o orixá possa te ajudar, porque o orixá não está te olhando só na hora que você está no terreiro, você está no barracão, ele está te olhando na hora que você está fora, e um bom candomblessista, ele tem respeito para o próximo, porque ele sabe que assim como ele tem orixá, o próximo também tem, e isso é uma coisa que a Anitta também, ela também tem com ela, entendeu? Então, acho que ela usa de uma maneira muito positiva, e não tenho dúvida alguma que o candomblé, os orixás todos, ajudaram ela, primeiro pelo esforço dela, segundo pelo merecimento, terceiro pela fé, não tenho dúvida. Mas aquela história de que ela deitou para o santo, isso daí, o que é isso, deitar para o santo? Raspar a cabeça, raspar a cabeça, essas coisas. Então, o que acontece é o seguinte, o candomblé, ele é uma religião, até falo que é a religião mais antiga da humanidade, porque o berço da civilização humana é na África, né? Então, tudo começou na África, através do culto aos nossos ancestrais, né? O candomblé, ele é uma religião de matriz africana, uma religião brasileira, porém, de matriz africana, né? E no qual nós cultuamos os orixás, cultuamos as forças da natureza e cultuamos a nossa ancestralidade, os nossos antepassados. Assim como na Igreja Católica você tem o batismo, que você vai lá, o padre joga água na pia batismal na tua cabeça, né? E ele reza, ele faz um monte de coisa, o candomblé também tem a sua iniciação, tem os seus rituais, são rituais secretos, que eu não tenho permissão para abrir aqui tudo que acontece no candomblé, porque você precisa ser candomblécista para você poder entender. Mas o ato de raspar a cabeça é um ato do candomblé, que você tem alguma finalidade, que é o quê? Consagrar a sua cabeça para o seu orixá. Então você está abençoando a sua cabeça, você está dando a sua cabeça para o seu orixá. Por isso que a gente raspa a cabeça. Na Igreja Católica eles batizam com a água, nos crentes, nos evangélicos, eles batizam na água também, igual São João batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. E para nós, candomblécista, nós tiramos o cabelo porque nós consagramos, a partir daquele momento você morre para a sua vida mundana e você nasce para o sagrado. Entendeu? Então isso faz parte do culto de orixá. Deitar para o santo, o que é isso? Deitar para o santo também é um ritual lá do candomblé que eu posso dar riqueza de detalhes. Tá bom. Ah, eu tenho muita curiosidade de ver um dia. Quem sabe um dia... Não, isso daí, esse é um ritual que você não vai ver só quem é do candomblé e quem tem muito tempo de santo, dependendo da casa, dependendo do axé, se o pai de santo permitiu, o orixá permitir ou não. Não é para todo mundo. Muito legal isso. André, tem muita gente aqui, depois eu vou dar um beijinho aí para todo mundo. Tem muita gente aqui com a gente. Quem quiser fazer pergunta agora, nós vamos falar sobre amarração. Vamos começar a falar. Eu até pesquisei umas coisas que eu achei interessantes, que fala que o amarração é um dos assuntos mais procurados no mundo esotérico. e um dos motivos sempre é esse, pelo que eu pesquisei, que é difícil aceitar o fim de um relacionamento, ainda mais se for a sequência por uma traição, as pessoas não conseguem lidar com a perda, sofrem e querem de qualquer jeito o amor de volta, acham que aquela pessoa é a única que vai fazê-la feliz. E amarração amorosa é um caminho que pode alcançar para alcançar o que se almeja, mas se trata de um processo místico que envolve entidades sombrias. É verdade isso? É verdade. Entidades sombrias? É verdade. Só não vai fazer amarração com Arcanjo Miguel, não. Entendeu? Ele não está fazendo, não, nem com Gabriel, não. A amarração, ela é um... A amarração, ele é um ritual que ele existe no Canomblé, mas que outras pessoas de outras religiões também fazem, por exemplo, os ciganos fazem amarração, entre outras pessoas fazem também, mas eu vou falar pela minha vertente, que é o Canomblé. O que acontece é o seguinte, quando você faz um trabalho de amarração, o próprio nome está dizendo, você está amarrando alguém a você, você está forçando aquela pessoa a ficar com você. E toda amarração tem uma consequência, né? Porque as pessoas acham assim, ah, eu vou amarrar o fulano de tal, e ele vai virar um anjo de candura, vai ficar comigo. Não, ele não vai virar um anjo de candura. Ah, porque eu vou amar a pessoa, e a pessoa, ela vai me amar loucamente. ela não vai te amar loucamente. Por quê? Porque a pessoa não te ama. A pessoa não te ama. Você está mexendo o livre-arbítrio daquela pessoa. A pessoa, quando ela ama o amor, ele tem que vir de uma forma natural. Você pode fazer magia de aproximação, um adoçamento, uma aproximação, um equilíbrio, uma limpeza energética, é uma coisa. Amarração, você vai estar mexendo com o livre-arbítrio de uma pessoa que não gosta de você. E o mais bacana da amarração é que se a pessoa tiver algum tipo de defeito, aquele defeito ele vai potencializar. Então, por exemplo, às vezes eu quero amar uma pessoa, mas a pessoa é violenta, ela é agressiva, ela é violenta, ela vai ficar mais violenta. A diferença é que ela não vai embora, entendeu? Ah, eu quero fazer uma amarração para uma pessoa que usa drogas. Ela vai continuar usando drogas, ela vai usar mais ainda. Por quê? Porque ela está sob influência de espíritos que ela não tem domínio, ela é uma marionete na mão desses espíritos, entendeu? Então, a amarração, ela tem uma, ela potencializa algum defeito. Porque é aquela coisa, né? Eles te dão com uma mão, mas eles vão te puxar com a outra, não é que eles tiram, eles vão te puxar. E a amarração, ela tem prazo. Tem pessoas que às vezes fazem a amarração. Ah, não é pra vida toda? Não, nada é pra vida toda, nada é pra vida toda. Essa coisa que o ser humano tem de que, ah, eu vou fazer uma amarração porque vai ser pra vida toda. Não existe estabilidade. Nesse mundo que nós vivemos, nada é pra vida toda. Por exemplo, você está no trabalho hoje, amanhã você chega pra trabalhar, até o patrope te mandar embora. Então, não tem estabilidade. ah, mas eu estou num emprego que é, como é que fala, é concurso. Mas se mudar o governo e de repente o presidente, o governador mandar embora, você se ferrou. Então, a ilusão do ser humano é querer essa tal dessa estabilidade, correr atrás da estabilidade. Uma coisa que é ilusória, que não funciona. Não existe estabilidade no planeta Terra. Se você mora numa casa e com a casa desabar, cadê tua estabilidade? Você mora numa beira de praia e de repente dê um tsunami. Cadê a tua estabilidade? E na espiritualidade não é diferente. Então, você faz uma amarração hoje, vai demorar um tempo, pra algumas pessoas demora mais, pra outras demora menos, mas vai ter uma hora que você vai ter que reforçar essa amarração, entendeu? E tem que ver se a pessoa que fez amarração pra você fez certo. Porque tem muita gente que fala que faz uma ação e não faz, não faz nada, não sabe nem o que tá fazendo. Não tem uma água de cebola na cabeça e não sabe o que tá fazendo. É verdade. Nossa, mas é, então você tá mexendo no destino da outra pessoa. No livre-arbítrio da pessoa. No livre-arbítrio da outra pessoa. E às vezes a pessoa, então essa pessoa, porque olha que sério, gente, você acaba, essa pessoa que você quer de qualquer jeito, provavelmente ia ser feliz com outra pessoa e até melhorar com outra pessoa, essa é uma pessoa melhor, mas você vai lá e tira essa possibilidade dela, forçando ela a ficar com você, sendo que ela não te ama pra inflar o seu ego, né? E você não vai ser amado, não vai ser bem tratado, quer dizer, não vai valer a pena pra nada. E as pessoas te procuram, mesmo você dizendo, Andréia, não faça amarração porque essa pessoa vai te fazer sofrer, vai destruir a sua vida e as pessoas mesmo assim fazem? É assim, antes de fazer qualquer tipo de trabalho, principalmente trabalhos mais pesados, eu sempre oriento a pessoa, né? Porque é assim, quando você se envolve no karma de uma pessoa, de uma família, de uma pessoa, a metade dos problemas daquela pessoa vai acabar vindo pra você. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é casada, ele já tem a família dele, entendeu? Mas eu quero ter um relacionamento com aquela pessoa, ele tem a família dele, ele tem os problemas dele, tem as mumunhas dele, as picuinhas dele, ele acaba transferindo aquela energia que ele tem com aquela família pra mim. Então, eu acabo observando o quê? Aquela energia pra mim, porque eu tô interferindo no destino de um casal, eu tô interferindo na vida de um casal. Então, isso é muito problemático perante a espiritualidade. Quando você entra na vida de um casal, quer seja casal ou se a pessoa é solteira, entendeu? Você tá entrando num campo que não é pra você. Por isso que eu falo, amarração é para os fortes. Porque pra você fazer amarração, você tem, primeiro, saber o que você tá fazendo, segundo, aceitar o que você tá fazendo, e terceiro, você não ser iludido. que o problema da pessoa é se iludir. Ah, eu vou amarrar a pessoa e a pessoa vai me amar. Não. Então, você é assim, você sabe que você vai fazer uma amarração, sabe que tem consequências pra você? Sei. Você quer fazer? Quero. Então, beleza. Então, você tá disposta a sofrer a consequência? Tô. Então, beleza, bora lá, vamos lá fazer. Se a pessoa fala que quer sofrer as consequências, aí é problema dela com a espiritualidade dela, não é comigo, eu sou apenas um canal, entendeu? Eu, qualquer pessoa que seja que faz trabalho de amarração, nós somos apenas um canal. Mas eles não dizem, a maioria das pessoas, não diz que, dos esotéricos, não diz que vai ter consequências. Eles falam, não, a pessoa vai mudar, vai te fazer feliz e tal. Eu conheço várias pessoas que procuraram e todas me disseram a mesma coisa, né? Porque eles querem o dinheiro, na verdade, tá interessado no dinheiro. Porque é o que acontece hoje em dia, as pessoas querem dinheiro sim. Então, a pessoa não fala nada pra você, ela só fala assim, que eu vejo muito, olha, eu tô vendo que foi feito um trabalho pra você, você precisa fazer um trabalho pra desmanchar esse trabalho. Essa é uma das coisas. Segunda, ah, olha, eu tô vendo que ele não quer ficar com você, mas se você fizer uma amarração, ele fica. É outra coisa que... Então, assim, a pessoa não tem a honestidade, não tem a transparência. O André Taroga tem muito cliente, nós somos um canal que temos 165 mil inscritos, 163 mil inscritos no canal, porque eu sou muito transparente, sou muito jogo limpo, entendeu? Então, vem com essa conversa de que foi feito um trabalho, claro, às vezes foi feito um trabalho, tem que fazer outro pra desmanchar, mas não é sempre. E hoje em dia, as pessoas, elas... O que acontece? As pessoas, elas querem milagre, elas não querem saber do santo que vai fazer o milagre, elas querem saber do milagre. E nisso, sempre aparecem pessoas oportunistas. A pessoa tá vendo que você tá no desespero, tá vendo que você tá querendo boi magia, né? Tá vendo que você tá disposta a pagar o preço que for, aí ela fala, ah, é essa mesmo que eu vou pegar aqui a trouxa, entendeu? e vai e te empurra. Eu já vi gente aí comprar vela de cera, né? Vela de cera por 350 reais, 500 reais, uma vela, uma vela, entendeu? Uma vela, né? Assim como, que nem eu vou falar uma coisa aqui, eu via... é pra acender o facho do picareta que tá fazendo isso. Assim como eu vi também, já vi esses dias aí pra trás, é um pastor falando que você tinha que dar o seu auxílio aí, que o povo tá ganhando, como dizem na igreja, é como dizem na igreja lá, pra Deus te abençoar. Você tinha que retirar lá no banco, né? ou na lotérica, retira, vai lá, dá de dízimo o valor total, o valor cheio que você ganhou, que Deus vai te abençoar. E a pessoa, ela quer ficar rica, a pessoa quer ser abençoada, ela não quer trabalhar, ela quer ficar rica. Então, porque ela já passou tanto perengue, tanta miséria, que ela acaba acreditando. Não é uma coisa namorar, já tomou tanto não, tanto não, tanto não, aparece um picareta, fala que vai fazer uma amarração, que o boy vai te amar de cima, abaixo, de trás pra frente e dos avessos e a pessoa vai e fica e faz a maldita da amarração, entendeu? Então, eu sempre falo, vamos abrir o jogo, minha gente, vamos, abre esse baralho, a cigarrota aqui, abre o baralho, vamos ver se o boy é pra você. Se sair não, eu, eu não, não tenho, não tenho nove horas não com ninguém não, de falar que não, não é pra pessoa. Por quê? Porque eu prefiro que a pessoa me procure pela minha honestidade do que ela me procure pela minha desonestidade, porque eu não vou jogar meu nome na lama, entendeu? Exatamente. que é o que muito pai de santo faz, entendeu? Mas, Andréia, quem sabe fazer? O pai de santo que sabe fazer, a mãe de santo, sei lá o que ela sabe fazer. O cigarrão. É, dá, realmente consegue amarrar, dá certo, quer dizer, o cara, o casal que tá feliz, casado, a mulher vai lá e faz, que quer o marido da outra, esse cara separa pra ficar com ela e tudo, dá certo? Você para, você para, você para, porque assim, vamos dizer assim, a espiritualidade, ela te dá, acorda pra você se enforcar. Então, por exemplo, a espiritualidade tá vendo que o seu defeito, que você precisa melhorar nessa vida, é a sua vaidade, o seu ego, aquela coisa de não saber lidar com não. Você precisa melhorar isso, mas você, você não melhora, não tem jeito que você não se melhora. Aí, você quer fazer uma má ação, ele dá um jeito de você arrumar alguém que sabe fazer, deixa você fazer, você faz, você destrói o relacionamento, o cara fica com você, mas o cara vem com meia dúzia de defeito pra você, de brinde, entendeu? Que depois, você vai ter que pagar alguma coisa pra mandar esse cara embora, e às vezes, muitas vezes, a pessoa não vai, muitas vezes, a pessoa não vai, já tive casos de amigas particulares, uma amiga minha particular mesmo, que o cara se matou na frente dela, porque ela fez uma amarração, ela fez uma amarração, o cara era médico até, médico, então não era nenhum, nenhum louco, nenhum zerro a ela, não era um desavisado da vida não, ele era um médico, né, e ela queria ficar com ele de qualquer jeito, e ela fez essa amarração, e aí, depois ela enjoou, porque é o que acontece, muitas vezes, você faz amarração, dá certo, depois você enjoa, e ela enjoou, não queria mais o cara, e o cara queria que queria ficar com ela, mas queria de qualquer jeito, e ela não, 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 até a hora que o cara se matou na frente dela, ela tem o trauma até hoje, ela tá viva, ela tá com quase 50 anos, isso daí já tem mais uns 20 anos já que aconteceu, ela caiu desse trauma até hoje com ela, entendeu? Então, amarração dá certo? Dá sim, quando a pessoa sabe fazer, dá sim, entendeu? Que horror, gente, dá, e pra desamarrar, se a pessoa quiser desamarrar, você falou que às vezes não dá certo, mas, é difícil, né, desamarrar, não é não? tem que também, da mesma forma que você procurou uma pessoa que sabe fazer, tem que procurar uma pessoa que sabe desfazer, entendeu? O problema da amarração é que quando muitas pessoas fazem, aí consegue o que quer, aí enjoa, é igual aquela criança que você tem, que você entra na loja com a criança, aí tem uma boneca lá em cima na prateleira, lá em cima, a mais alta que tem, e a mais cara, e você tá sem dinheiro, e a criança quer o que quer, o que quer, o que quer, e chora, esperneia, se joga no chão, e arranca os cabelos, e aí você pega o seu dinheirinho contado, vai e compra o diabo da boneca pra sua filha, pro seu filho, pra quem quer que seja, compra o diabo da boneca, criança chega em casa, já ganhou a boneca, já veio abraçando a boneca do caminho todo, chega em casa, brinca 10 minutos, encosta a boneca pro lado, você fala, que dia, acha que é isso aqui, aí não brinca mais, não quer mais, entendeu? E enjoou, por quê? Porque o que ela queria era naquele momento, depois ela não quer mais, e o ser humano, ele é assim, o ser humano é uma criança grande, quando você fala não, pro ser humano, é aí que ele vai atrás, porque todo ser humano, é uma criança grande, né? alguns sabem lidar com esse lado, outros não sabem não. Você recebe muita gente procurando, você faz amarração, Andréia? Sim. Ah, você faz? e é caro, né? É isso que é importante a gente informar, a pessoa não pensa que vai gastar 100 reais, não, é uma fortuna, não é? É caro, amarração é caro, porque é um trabalho que dá muito trabalho pra fazer, é um trabalho que vai muito material, e é um trabalho que não se resolve do dia pra noite, não é? Não se resolve, ah, meia hora já tá feito seu trabalho, me paga aí, tá tudo beleza. Não, dá muito trabalho fazer amarração, então não é pra qualquer um, e por isso que é caro. Quando a pessoa vem e cobra muito baratinho pra fazer uma amarração, pode desconfiar que ela não tá fazendo amarração coisa nenhuma, não tá mesmo, né? E as que você fez deram certo? Todas ou teve alguma que não deu certo? Não, as que eu faço, assim, eu procuro não fazer, eu procuro sinceramente falar, eu procuro não fazer. Você não gosta, né? Porque você também mexe com essas, você não mexe com essas energias também? Mexo, eu acho que não é prejudicial. Não é prejudicial pra você também? Pisa no meu calo, pra ver se eu não mexo, qualquer um mexe, entendeu? Pode ser o mais santo do ser humano, pisa no calo pra ver, entendeu? Mexo, eu acho que mexo. Só que aquela coisa, é um trabalho muito desgastante, é um trabalho que, desculpa, eu falo, enche o saco de fazer, né? E nem todo mundo tá preparado pra fazer uma amarração com o outro. E, muitas vezes, nem precisa fazer amarração. Muitas vezes, vamos dizer assim, 90% dos casos não precisa fazer amarração. A amarração é o extremo do extremo do extremo. Por isso que eu falo, amarração é para os fortes e é pra quem tem dinheiro, bala na agulha, senão, não adianta fazer amarração com 200, 300 cruzeiro, não, que não faz, não. Cruzeiro foi o melhor, né? Você falou que, no começo, que amarração, que se a pessoa não gosta da outra, não adianta fazer nada, tal. mas a amarração já é uma outra, um outro nível. É um outro patanário, é diretoria amarração, entendeu? Amarração é diretoria. Não adianta achar que você vai fazer uma amarração com 500 reais, com 400, sei lá, com mil reais, você não vai fazer uma amarração por esse preço. Não adianta, entendeu? Mil reais não paga nem o material de uma amarração. Então, amarração tem que ter dinheiro mesmo para fazer, né? E tem que ter o quê? Como diriam os espanhóis, tem que ter culhão para fazer, né? Por quê? Porque tem consequências, tem consequências. Você sabe que uma hora ou outra o bicho vai pegar, a corda vai estourar para o ar de alguém e é para o seu ar que vai estourar. Você está disposta a fazer, no caso, né? A pessoa está disposta a fazer, bora lá, entendeu? Mas nem todo mundo está, viu? É, porque você tem uma pessoa forçada na sua vida, as pessoas precisam pensar, né? O amor é livre, você tem que ser livre para amar e ser amado. A pessoa tem que estar com você porque ela quer e não porque você foi lá e praticamente colocou uma arma na cabeça dela sem ela saber, né? Olha, Lu... sabe da sua vida e cada um que vai acertar as suas contas com um Deus que acredita, né? Se é que acredita em algum Deus. Cada um é que vai acertar as suas contas e cada um que tem que saber o que aquela pessoa representa na vida dela, né? Se a pessoa, de repente, ela vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro de uma maneira tranquila, se ela, de repente... Porque tem mulher, por exemplo, que fala assim, ah, ele pode passar o dia inteiro na rua com outra, importante que ele está na minha cama de noite. Eu vou falar o quê para uma pessoa dessa? Entendeu? Ah, não me importa não que ele tem outra, é importante que ele está comigo todo dia. Entendeu? Então, cada um... Então, o ser humano, ele está disposto a coisas que até Deus e o diabo duvidam mesmo. Essa daí se amarra e dá uma surra nela para ver se ela acorda. Entendeu? Você fala, mulher do céu! Tem umas assim que apanha todo dia do cara, ela quer ficar com o cara e voando. Ela gosta de apoiar, deixa ela apoiando. Ah, mas eu quero fazer feitiço para ficar comigo. Vamos fazer, vamos lá. Você quer ficar com ela? Você está apanhando. Quer ficar? Quero. Tá bom, então fica. Aí eu vou lá e eu ajudo, depois não reclamo. André, as magias já não são perigosas, assim, não mexem com os espíritos maléficos, né? Ou mexem também magia? Olha, tudo é magia, né? Tudo é magia, tudo é feitiço. Depende com o que você mexe, né? Por exemplo, eu, antes de ser do Camangué, eu fui Quimbandeira, né? Já fui da Quimbanda. Tem muita gente que tem medo da Quimbanda, mas tem muita gente que não conhece a Quimbanda. discrimina, né? Acha que só faz coisa ruim. A maldade não está com o espírito. A maldade não é do Exu, não é da Pombagira, não é da entidade. A maldade é de quem vai lá procurar a maldade, entendeu? O Exu, a Pombagira, ele está lá para prestar um serviço. Assim como eu estou para prestar um serviço aqui, eles também estão para prestar um serviço para a gente. se vai dar algum problema para você, é problema seu com a espiritualidade. Eles vão te avisar a mesma coisa. Você quer fazer? Quero. Então, assim, eu trabalho muito com Exu e Pombagira. Eu gosto. Eu tenho, nossa, tenho um tesão louco por Exu e Pombagira. Adoro mesmo. Gosto mesmo, entendeu? E até falo. Não existe coisa melhor do que você ter um Exu como seu amigo. Quem tem um amigo como Exu não precisa de mais nada na vida. Claro que você tem orixá, tem outras coisas. Mas se você sabe trabalhar, entendeu? Por quê? Porque Exu faz furo, Exu dá conselho, Exu conversa com você na hora que você precisa, ele abre os teus caminhos, ele livra os teus caminhos. Então, tudo vai de como você vai, como é que fala, lidar com essa entidade. Então, ah, eu estou precisando, de repente, um exemplo, estou precisando de um dinheiro. eu já vou lá e falo, meu velho, eu estou precisando de um dinheiro aí. Como é que a gente pode fazer? Converso com ele, converso com o meu cigano, faço um presente, isso é magia. Na realidade, se você parar e analisar, toda mulher é uma feiticeira. Toda mulher é uma feiticeira. Porque não tem mulher que não sabe um remédio para dor de cabeça, não tem mulher que não sabe um remédio para cólica, não tem mulher que não sabe uma oração, não sabe dar uma palavra. Então, toda mulher é uma feiticeira. Então, todo mundo faz feitiço. Né? Nossa, que bonito isso. É verdade. Mas é uma coisa natural, né? Espontânea, não é? Você, muitas vezes, não tem consciência de que você está fazendo como são os feiticeiros, né? Mas você está lidando, você está transmutando um elemento da natureza. Quando você faz um chá, você não tem que pegar a erva, colher a erva, vai lá, lava, aí você ferve a água, põe ali em infusão e depois você toma, você faz fazer o chá? Então, você está transmutando, né? O chá para quê? É calmante? É chá para dor de cabeça? É para você que tem problema de insônia? É um feitiço. Você está fazendo um feitiço. Entendeu? Então, todo ser humano é um feiticeiro. Só que alguns têm consciência e outros não. Nossa, você sabe que eu nunca imaginei que você fazia... Você também é uma feiticeira, você faz feitiços também. Ah, amarração é um feitiço? É um feitiço. É um feitiço. Isso. Quando você faz uma comida, por exemplo, dependendo da energia que você está, você passa toda a sua energia para a comida, entendeu? É verdade. E a gente não faz comida para agradar os nossos deuses? A gente faz. Quer sejam os deuses pagãos, quer sejam os deuses... Por exemplo, você tem ali na Bíblia, quando Abraão, quando Deus pediu para Abraão para sacrificar o filho dele e Abraão ia sacrificar o filho dele e depois ele tirou e ele ofereceu um cordeiro, aquilo é uma magia. Aquilo não deixa de ser uma magia. Aquilo foi uma pegadinha. Não fala assim, não, mas isso é uma magia, entendeu? Até tem gente que fala para mim, a primeira macumba que rolou no mundo foi aquela, não, porque antes disso os orixás já estavam aqui, os africanos já estavam aqui. Mas é uma magia, entendeu? Você está... Ele ia dar o espírito do filho dele para Deus, para provar a lealdade, para provar a fé dele a Deus, entendeu? Não deixa de ser uma magia. na Bíblia mesmo, você tem lá Adão e Eva que tiravam um pouco dos seus alimentos e eles davam, eles ofereciam para Deus, para agradar a Deus, para agradecer por uma colheita, né? Você tem na Wicca, você tem no Candomblé, o Candomblé ele é todo, ele gira todo em torno da comida, da cozinha. Você tem o Candomblé, você tem o Catolicismo, então, quando você faz uma comida, você está fazendo feitiço, você está transmutando o elemento da natureza. E faz coisas gostosas. Devia ter um feitiço para não engordar, né? Devia ter um feitiço para transmutar tudo e ficar sem ela. Tem simpatia para emagrecer, que dessa daqui, eu já conheço desde quando era criança, simpatia para emagrecer, entendeu? Como é que é? Como é que é? Fecha a boca? Não, essa daí já não é simpatia mais, essa daí já é antipatia, né? Fecha a boca. Fecha a boca. Boca foi feita para comer, rapaz, né? Mas tem simpatia, tem gente que faz. Por exemplo, pega lá, você está acima do peso, você quer emagrecer, pega a barriga e bate sete vezes na parede, falando que eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer sete vezes. Se vai dar certo, eu não sei, eu nunca fiz. Eu preferi fazer academia. Né? Acho que é maravilha. Cuidado quando você faz isso, que podem te levar para o internar logo no hospício, né? Pensar a pessoa, a pessoa está querendo fazer sexo com a parede, vai parecendo... Ou dá uma dor em barriga, né? Dá uma dor em barriga, você tem que lascar, tem que sair correndo, melhor não, né? Mas essa daí é dessa antiga, viu? Essa é antiga. André, vamos dar boa noite aqui para o pessoal, que a gente está terminando nosso tempo. O Marcos Moreira falou, André, manda um salve aqui para Manaus. Ê, Manaus! Marcão! É o Marcão, é meu cliente ele. Marcos, beijo no seu coração, acho que é para nós. Eu adoro o Manaus. Nossa, eu fui para lá, tem uns três anos, nossa, muito bom. E a Camila Lima, mandou boa noite, um coraçãozinho. O Marcos Moreira, agradece de novo você ter compartilhado. Ô, Marcos, se inscreve aí no canal também, né? Não é só no canal da André, não. O meu também é muito legal, hein? O Rodolfo deu boa noite, Adriana Magalhães também boa noite, o Willen Luiz, boa noite. Adriana deve ter rido lá alguma hora que eu falei besteira. Atalha Oliveira, temos que nos valorizar, o que não é para nós é porque tem coisa melhor. Atalha, Atalha e beijo, minha amiga. Beijo para você. É, mas muitas vezes, quando você descobre isso, já é tarde, né? Está lá já, quase com o pé na cova já. O Carlos Butrico também mandou... Carô, lá da Zona Oeste, em Guaraná, disse, Carô, beijo no coração, homem de Exu. Se chama de Valeoro, rapaz. Mandou aí a foto. O Marcos Moreira, o universo está sempre em movimento, nada é para sempre, é pura ilusão, nada é instável, nem amarração, pois chegará um dia que a coisa vai acabar. Camila Lima, eu fiz uma consulta ontem, acho que foi com você, atendimento fantástico, só fiquei mais fã. Obrigada, Camila. Beijo no coração também, obrigado mesmo. Muito feliz que você tenha gostado. Ela gostou aqui, não é só ela não, gostou também. tem uma outra, uma que outra escreveu, a Emily, que fez duas consultas ontem. Não, fez duas consultas, e as duas, foi só verdades. É, a Emily também. Obrigada, Emily. Eu sei que a Emily quer. Beijo no seu coração também, Emily. Obrigado também, ela é cliente lá da gente também. Quem quer ouvir mentira, então não procura a Andréa, viu gente? Porque ela fala mesmo. Eu sou meio estilo tapa na cara, entendeu? Primeiro eu dou um tapa na cara, chamo para a realidade, o pessoal fica meio desiriguido, vai, acorda, diabo. Eu falo mesmo, entendeu? Aí a pessoa gosta, né? O mínimo que vai acontecer, ela dá muita risada na hora da consulta, porque eu não consigo fazer consulta séria, só se a pessoa me tirar do sério. Se a pessoa me tirar do sério, eu fico sério, senão a pessoa faz a consulta, ela está com problema, mas está indo. Não, eu até já contei para a Andréa. Aí logo, gente, logo, logo, eu pretendo, eu estou montando aqui em Portugal uma peça que eu escrevi sobre esoterismo, é muito engraçada a peça. E ela começa com a Andréa, começa com a personagem interagindo com a Andréa, e aí já de morrer de rir no começo, porque eu rio, a Andréa sempre me fez rir muito. Nossa, muito. O Michel Silva também disse que gostou de falar com você hoje. Obrigada, Michel. A Amanda Fernandes fazer minha consulta com você amanhã, Andréa, precisando de você. Ela disse que... Liga lá para a gente, liga lá para a gente, e agenda o seu horário, porque a gente está com uma agenda super lotada, a gente está aí numa fila de espera de mais de 7 mil pessoas no nosso WhatsApp para fazer atendimento. Até eu quero aproveitar aqui esse minuto aqui, e avisar que tem gente que está esperando desde o ano passado para falar comigo, e não conseguiu até hoje, porque a gente tem muita gente na fila de espera. Então, peço para que tenham todos, tenham paciência, a gente vai respondendo aí as pessoas de baixo para cima, mas a gente está com uma fila de espera muito grande, porém, a gente vai responder, todo mundo sim, fica tranquila, amanhã você liga, e você marca o teu horário e tal, e a gente faz o seu atendimento com certeza. Se você quiser que eu também fale com as pessoas e tal. Daqui a pouco vou contratar, daqui a pouco estou contratando. Eu vou falar, larga disso, vai, quer se matar? Eu vou dar uns... Não. Não. Ai, gente, é bom rir um pouco. A Amanda Fernandes também disse que que adora essas loucuras. Está muito... E o... Ai, que fofo, o Michel disse, estou te conhecendo agora e já gostei, Luciene. Oh! Está vendo? Bonitinho. Já tem fã. E a Emily... É, você viu que bonitinho? Beijos, Michel. A Emily mandou beijos para você, semana que vem está de volta para mais uma consulta também. E a Flavorita, olha, a Flavorita, que legal. Boa noite, Good Vibes mandou para a gente. Flávia, beijo no seu coração, beijo aí para o teu esposo Marcão, para a sua filha Faiola, né? É a Flávia Raquel, uma grande amiga minha. Beijo no seu coração, Flávia. Muito legal. Obrigada, viu, gente, pela presença, fico muito feliz. Agora, eu queria, para a gente terminar, como é que a gente faz para ter esse bate-papo aí com o Exu, com a Iemanjá, com a Pombagira? Todo mundo diz que eu tenho a Pombagira. Vira e mexe esse Pai de Santo, você tem a Pombagira, você tem a Pombagira, e eu, pelo amor de Deus, que diabo é isso? Até hoje eu não entendi. O que acontece é o seguinte, existe uma diferença de Exu-Orixá para Exu-Catiço, né? Exu-Orixá, ele é um Orixá como qualquer outro Orixá, perdão, como todos os outros Orixás. Então, você tem Iemanjá, você tem Xangô, Oxóssi, você tem Oxalá, né? Você tem Yansã, nossa, deu um branco agora. Você tem Yansã, o Baluaê, então, esses são os Orixás. Mas você tem o Exu-Catiço. O Exu-Catiço é alguém que já foi vivo e virou uma entidade que está na categoria de Exu. Aí você vai ter Maria Padilha, você vai ter Dona Padilha, né? Eu adoro, Dona Padilha. Dona Padilha, Dona Sete Incruzilhada, minha Pombagira, você tem Maria Mulando, seu Tranca Rua, seu Sete Facada, você tem o seu Calunguinha, que é um Exu que mora no meu coração, você tem Dona Rosa Caveira, seu Calunguinha é um Exu muito amigo meu. Você tem Dona Rosa Caveira, então, eles são assim, os Exus, eles são classificados por categorias, cada um está dentro do seu patamar e cada um serve para uma evolução aí da gente, né? Cada um responde por um caminho para a evolução, porque Exu é evolução. Não adianta vir querer falar mal de Exu e Pombagira que o bicho pega aqui, entendeu? Exu é evolução, Exu é caminho, é caminhos abertos, é alegria, é felicidade, é prosperidade e, que nem eu falo para você, defendo com unhas e dentes, porque Exu é tudo de bom e de maravilhoso, é tudo de, que a gente fala de Odara, né? É tudo de maravilhoso, né? Então, é assim, você não vai bater um papo com Exu como quem bate papo com a Andréia Taroga, mas você pode fazer uma oferenda, claro que você tem que saber para quem você vai fazer. Não, eu quero bater papo com ele. Não, não, eu estou falando você. Não, eu estou falando você. A pessoa, quando vai mexer com qualquer entidade, com qualquer espírito, até com o anjo, entendeu? Até com, né? Ela tem que saber com quem ela está falando, ela tem que saber o que ela vai pedir e o que ela vai ofertar. Porque a gente sempre, é a mesma coisa, vamos dizer que eu saio daqui do Brasil, eu vou para a sua casa, eu vou chegar na tua casa de mão a banana, vou levar uma flor, vou levar uma comida, vou levar um vinho, alguma coisa, eu quero o quê? Mostrar para você que eu estou agradecida de você me receber na tua casa. E a entidade é a mesma coisa. Antes de chegar pedindo, você vai chegar oferecendo alguma coisa porque você vai mostrar a sua gratidão, a sua fé naquela entidade, naquele espírito, naquele orixá, no que quer que seja, entendeu? Então, sempre agradecendo. E, para falar com qualquer entidade, que seja, que a pessoa goste, ela tem que procurar um teiro, ela tem que ir um teiro de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, de Jurema, enfim, e ela tem que fazer, aí ela tem que saber o que ela está fazendo lá, o que ela vai pedir. porque Exuí Pumbagira não faz consulta pela internet. Volta aí, cai quem quer, viu? Eu faço, gente. Eu faço. Pumbagira, não está dando consulta, não. Vem que não tem. Depois de mil euros que eu faço. E outra coisa, essa história de que, ah, porque você tem uma Pumbagira, porque todo mundo tem, todo mundo tem, eles são guardiões da nossa vida. Você tem uma Pumbagira e você tem um Exu, entendeu? Todos nós temos, mas isso não quer dizer que isso justifica os seus atos por causa que você tem uma entidade, uma entidade X. Você tem a sua entidade conforme a sua evolução. Se você é uma pessoa que estuda, que você tem conhecimento, que você tem, que você trabalha, que você é honesto, óbvio que você vai ter um Exu e uma Pumbagira bom, entendeu? Que vai te ajudar, porque ele vai estar alinhado, ele vai estar na mesma linha de energia que você. É uma parceria, você e as suas entidades. Agora, se você usa drogas, se você rouba, se você mexe com o marido dos outros, mulher dos outros, se você mente, se você não gosta de trabalhar, se é uma alma acebosa fazendo hora extra nesse mundo, obviamente que você não vai ter um Exu maravilhoso, né? Não vai ter, né? Não adianta. Se você é uma alma acebosa, você já está fazendo hora extra nesse mundo. E olha que eu conheço a alma acebosa, puta merda. E se atende quando é uma acebosa, você não fala, show, vai lá. Ah, eu falo, eu falo, eu falo, pelo amor de Deus, você não se ajuda, você quer que eu te ajude, não trabalha, não estuda, é um tal do minha ajuda pra cá, minha ajuda pra lá, puta merda, e como é que o Boa Magia vai querer fazer alguma coisa? A pessoa já chega pedindo. A pessoa já chega, ela entra em contato, olha André, ela me ajuda, ela não fala bom dia, boa tarde, boa noite, ela não fala, ela já só fala, me ajuda. Fala, mim ser índio mal, mim não ajuda ninguém. Entendeu? Eu já falo logo assim pra pessoa. E eu posso falar, e eu posso falar que eu sou índia mesmo, porque eu sou neta de índia, então, mim ser índia mal, mim não ajuda ninguém. E a pessoa não fala, me ajuda, ela fala, mim ajuda. Mim ajuda, mim não ajuda ninguém não, mim não conjuga verbo, mim é só no final da frase, mim não conjuga verbo. E eu já vi tudo, desses sete mil aí, clientes que vão vir pra você aí, eu acho que só uns mil que vai sobreviver. não vai não, não vai não. Esses sete mil é mais ou menos a clientela fiel, fora as outras. O Michel falou que tá devendo um jantar pra você. O golpe tá aí, cai quem quer. Você é feliz no amor, Andréia? Muito, muito, sou muito bem casada, eu amo a pessoa com quem eu sou casada, eu sou extremamente feliz, eu amo, acho que não tem coisa mais maravilhosa que o Orixá podia me abençoar, minha Pumbagia, meu Exu também, não podia me abençoar com essa pessoa maravilhosa. Sou casada com uma pessoa de Xangô, pessoa um pouco nervosa, entendeu? Porque o povo de Xangô é um pouco nervoso, mas não tem problema, a gente finge demência e vamos que vamos, segue o casamento, mas sou muito feliz sim. Que linda, muito bem. Sou muito amada e amo muito essa pessoa também. Ó, Camila, Andréia, faz um vídeo contando quais as opções do último patamar da amarração. Ah, a gente pode falar depois disso, né, Andréia? Eu não entendi a pergunta, eu não entendi. Não, também não. A Andréia faz isso, contando quais são as opções do último patamar da amarração. O último patamar da amarração? Será que é o máximo da amarração, o absurdo, o que pode chegar no máximo, assim, sei lá. Deve ser mais ou menos isso, Eu não entendi a pergunta, falta ela escrever de novo? Camila, espera aí. detalhes porque a cigana, a vida é louca, mas a cigana é mais. Então escreve com riqueza de detalhes aí que eu não entendi sua pergunta, não. Ó, a Emily falou, ai, pra você fazer um vídeo pra ajudar a esquecer alguém. gente, pelo amor de Deus, você tem que abrir o leque. Abre o leque também, né? Também, né? Mas isso daí, esse vídeo aí, tem lá, esse conteúdo já tem disponível no canal. É só lá dar uma olhadinha lá, lá tem como esquecer o seu ex, como largar o seu ex. Eu ensino, porque é da mesma forma que eu ensino como trazer o seu ex de volta, como fazer o seu ex te procurar em cinco minutos, como fazer o ex pensar em você, como fazer o ex te desbloquear do WhatsApp, que a gente tem tudo isso, eu também tenho lá. Como esquecer o ex, como partir pra uma outra, como fazer ele sentir falta de você. Então dá uma olhadinha lá, a Emily, né? E todo mundo que tá assistindo a live também, corre lá pro canal, dá uma olhada, que tem muito material bacana. E uma coisa que eu sempre falo, duas coisas que eu falo de importante. Primeiro, presta atenção no vídeo que você tá fazendo. E segundo, para de ficar me pedindo simpatia, porque eu não trabalho com simpatia. Ah, André, eu fiz a simpatia do copo, não deu certo. Primeiro que você não fez simpatia nenhuma, que eu ensino simpatia no canal, né? Então presta atenção lá, não tem simpatia no canal, só tem uma simpatia, que é pra amarrar marido fujão, porque eu vou fazer uma simpatia aqui, porque o pessoal tá pedindo muito, mas só tem uma simpatia. Agora, se o pessoal começar a pedir mais, eu posso até botar mais simpatia. Deixa aqui embaixo nos comentários da live, se você quer uma simpatia e deixa aí que tipo de simpatia que nós vamos fazer. Ah, eu prefiro magia logo de uma vez. O Michel tá falando que é, ele, ela diz antes do último patamar da amarração. Você sabe o que é isso? Olha, eu acho que o último patamar da amarração já é o desespero, né? É, né? A pessoa já tá putudonada, né? A pessoa já não tá nem aí com a hora do Brasil, é o que vier, nós estamos topando, estamos pagando qualquer coisa, entendeu? Olhou pra mim, fez fio-fio, tô amarrando. Então, assim, o último patamar da, o último patamar da amarração não tem, assim, não existe patamar da amarração. Ou você amarra ou você não amarra. Entendeu? Não sei. Ou tá amarrado ou não tá. Né? Olha, gente, fiquem de olhos aí com relação a relação abusiva, né? Inclusive, eu escrevi uma peça sobre isso que tá em cartaz aqui em Portugal e tá online também. Aí no meu canal tem o link no vídeo Relação Abusiva onde tem um vídeo com a atriz e também no meu YouTube, desculpa, no meu Face, no meu Instagram também podem, também, meu Instagram é livre, você pode se inscrever lá também, me seguir e você vai ver muita coisa sobre esse espetáculo. Quem quiser assistir é super baratinho, é seis euros, você paga no PayPal, no cartão, dá o quê? Uns 28 reais, 30 reais no máximo. E eu acho que é muito importante estar ajudando muitas mulheres que vivem uma relação abusiva e não sabem que vivem uma relação abusiva. E eu, como eu já vivi uma, mas eu caí fora, é óbvio, porque eu me amo, né? A gente tem que se amar e se cuidar. Eu quero passar isso para as mulheres e ajudar homens e mulheres a verem que estão vivendo isso, a ajudar, a ajudar os amigos que estão vivendo isso. Então, é um espetáculo muito importante. E o amor próprio, como diz a Flavorita, o amor vem primeiro, né? Amar a si mesmo, com certeza. se a gente... Ah, a Camila perguntou, quero saber o que vem antes da amarração. Ah, ela falou já, ela vem o tarô, né? Tem que ver, não é? Você vai abrir o tarô, você vai ver no tarô como é que está a tua situação com relação à pessoa, você vai ver se a pessoa faz parte do teu caminho de vida aí, se ela está na tua linha do destino, se de repente ela não saiu da tua linha do destino e não tem uma outra pessoa para vir no teu caminho, né? Então, você vai abrir o tarô primeiro, você vai entender o porquê que aquela pessoa não está com você naquele momento. E se tem algo que possa ser feito, de repente, pode ser feito uma magia, um adoçamento, pode fazer uma magia de atração, pode fazer uma magia para trazer equilíbrio para o casal. Muitas vezes, ao invés de fazer para o casal, tem que fazer para a própria pessoa que está se consultando, né? Porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte, para eu poder ter um relacionamento bom, eu tenho que estar bem. Não adianta eu querer do outro que o outro traga a felicidade para dentro da minha vida, que o outro me complete. Se eu não me completo, se eu não sou completa, se eu não estou bem comigo, então, antes, eu tenho que estar em harmonia comigo mesmo. Tenho que me olhar, tenho que me aceitar com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas limitações, porque todo ser humano tem as suas limitações, não pense que é só você que está com um problema, todo ser humano tem problema. Você encarar o problema de frente, você ir com a faca no dente, encarar o problema de frente e resolver, porque quando a gente tem um problema, ou a gente resolve, ou a gente se esconde do problema. e você procurar o que? Procurar se alinhar com as forças do universo, procurar estar em harmonia com as forças do universo, você estar em equilíbrio com você mesmo, porque quando você está em equilíbrio com você, quando você está em equilíbrio com a natureza, quando você está em equilíbrio com as pessoas que você mora, as pessoas que você convive no teu trabalho, numa faculdade, na tua comunidade, na tua religião, você tem uma vida mais leve. Quando você tem uma vida mais leve, aí sim, você está preparada para acolher alguém, para somar com você, para somar as coisas boas e para dividir os bons momentos. Agora, não adianta você estar perturbado, você parece que está com a pomba gira na cabeça, que nem eu falo, é brincadeira, mas parece que a pessoa levanta, ela levanta, parece um cavalo que está saindo do estábulo, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite para ninguém, chega no trabalho, nos casco com as pessoas que trabalham com ela, não faz uma oração, primeira coisa, quando você levanta, se levantou, antes de falar bom dia para alguém, faz uma oração, você não sabe fazer uma oração, você abre os olhos, olha, Deus, Lorixá, quem quer que seja, o universo, eu, Andréia, sou muito grata e feliz por estar acordando hoje, eu, Andréia, sou muito grata e feliz por estar com saúde, eu, Andréia, sou muito grata e feliz por ter mais um dia e ter mais uma oportunidade na minha vida de mudar a minha vida, porque cabe a você mudar a tua vida e não ao próximo mudar a tua vida, e quando você tem essa consciência, você vive mais leve automaticamente, quando a gente é mais leve, quando a gente é mais legal, quando a gente está mais bacana com a gente mesmo, a gente atrai pessoas legais, agora, se você está perturbado, se você está desequilibrado, se você está com baixa autoestima, se você está com muito problema, você não vai atrair uma pessoa legal, porque uma pessoa legal não vai querer ficar com alguém que não está legal, uma coisa que é do ser humano mesmo, todo ser humano, quando ele fica com alguém, ele tem que ter o que pela outra pessoa? Ele tem que ter respeito, ele tem que ter admiração, ele tem que te admirar, ou seja, a tua luz, ela tem que brilhar, se a tua luz não está brilhando, a tua estrela não está brilhando, a outra pessoa não vai olhar para você, porque você não tem nada de interessante para oferecer para a outra pessoa, e aí a pessoa acha que ela está fazendo um feitiço, que ela está fazendo uma amarração, a outra pessoa vai ficar com ela, não vai, então antes de fazer feitiço para o outro, limpa teus caminhos, alinha teu chacra, entra em harmonia com o universo, entra em harmonia com as forças da natureza, se equilibra, quando você estiver bem, aí você está bem, uma coisa muito importante também, todo mundo quando quer um relacionamento, todo mundo, ele sempre fala, que eu quero uma mulher que seja assim, assado, cozido e frito, eu quero um cara que seja assim, assado, cozido e frito, dos avessos, do lado esquerdo, do lado direito, não importa, mas ninguém nunca para para pensar que tipo de pessoa que ela não quer ao lado, que tipo de pessoa que ela não quer, que faça parte da vida dela, meu, eu não quero um cara que me espanque, eu não quero um cara que minta, eu não quero um cara que já tenha um compromisso, eu não quero uma pessoa que eu seja segunda opção na vida dela, eu não quero uma pessoa que saia com Deus de todo mundo e me passe uma doença sexualmente transmissível, entendeu? Eu não quero esse tipo de pessoa, então, o tipo de pessoa que você quer, todo mundo fala, ah, eu quero assim, assado, tal, tal, mas você tem que parar e pensar que tipo de pessoa que você não quer, porque quando aparece a pessoa, você fala, pô, esse aqui, já deu sinal, esse aqui já pisou na bola, e aí você já descarta, e é melhor descartar no começo do que você achar que a pessoa vai mudar porque você a ama e ela vai mudar porque a pessoa não muda, infelizmente, o ser humano não muda, são raros os seres humanos que tem esse olhar de, pô, peraí, falando de tal gosta de mim, eu vou mudar por ela, são raros, porque o amor é uma condição espiritual, o amor faz parte da evolução humana, e nem todo ser humano está preparado para amar, essa é a realidade, por isso que nem todo mundo é feliz no amor. Nossa, que bonito, fiquei aqui, ai, que gostoso te ouvir, você podia fazer mais vídeos só para o meu canal, para o seu não, para o meu. Vou aposentar, vou aposentar o meu canal. André, o Marcos está sugerindo aqui de a gente fazer depois uma live sobre lei da atração. Vou falar, a gente faz, que eu vou fazer, ótimo, se ela me convidar, eu faço. Eu quero fazer, não, lei da atração a gente pode fazer e também depois eu quero fazer sobre lei da atração também, como atrair dinheiro, como atrair sucesso, dinheiro, pelo candomblé, inclusive também, porque tem a amarração, que você amarra a pessoa. E se você consegue amarrar uma pessoa que tem o livre-arbítrio, que ela pode fazer o que ela quer da vida dela e você consegue trazer essa pessoa para você, a força, então o dinheiro, o sucesso também deve conseguir, né? E aí a gente queria fazer uma live com você para a gente falar disso na próxima live, porque eu acho que vai ajudar um monte de gente que está nesse momento agora, no mundo que a gente está vivendo e que, né, pode abrir o caminho aí de muitas pessoas, inclusive o meu. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, Luciana, lá no canal eu coloquei um vídeo falando sobre oponopono, que é uma técnica, né? Havaiana. Ah, isso. Isso. Fica repetido. Isso, né? De mentalização, de repetição de quatro palavras pequenas, mas que elas funcionam. Eu queria fazer um, chamar a atenção para isso, porque, assim, tem muitas pessoas que passam por situação amorosa, mas ela não consegue transmutar aquela situação. Às vezes ela passou por uma situação, toma um pé na bunda, ela não consegue superar, então, corre lá no canal e dá uma olhada nesse último vídeo que eu coloquei, que fala justamente sobre isso. Você está passando por uma situação, qualquer que seja, qualquer que seja, e que você está querendo melhorar, se está querendo se curar, se está querendo tirar a mágoa, o pensamento limitante, entendeu? Aquelas frustrações, então, você tem que fazer oponopono, né? E aí, lá no canal, é o último vídeo que eu coloquei, dá uma olhada lá. Mas a gente faz sim, lá no canal eu falo bastante sobre lei de atração, que é o que eu falo, né? Que não é simpatia pelo amor de Jesus. Meu pai, eu xalá, não é simpatia, mas a gente faz isso. É telepatia, né? Mais telepatia. A lei de atração é quando você faz alguma coisa e que você vai expandir. Para a física quântica, a gente vive diversas realidades. Neste momento, você está vivendo uma realidade possível, mas você pode alcançar outras realidades. Então, por exemplo, neste momento, você pode estar passando por uma situação de relacionamento que não está bacana para você. É uma realidade que você está vivendo agora, mas você pode fazer uma oração quântica, você pode fazer um ritual quântico e você vai, um ritual de lei de atração e você vai acessar uma outra realidade. É para isso que chama, é para isso que serve a lei de atração. E a lei de atração, ela é tão forte, mas ela é tão forte, tão forte, que tudo que a gente pensa, o universo consegue captar, ele vai expandir e ele vai te devolver. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você pensa, até o que você escreve. Você está escrevendo aquele barulhinho do ápice, ele faz um barulhinho, o universo consegue captar aquela energia, aquele barulho e ele vai captar, ele vai expandir e ele vai te devolver. Por isso que é importante, sempre que você vai fazer um pedido, você vai fazer uma oração, você vai trabalhar com a lei de atração, é você já falar no positivo, como se já tivesse acontecido, porque o universo não consegue entender a palavra não. A palavra não existe. Então, ai, eu não quero um camarão amarelo, que eu acho horroroso, preferia um rosóis. Aí eu falo, não quero, aí o universo vai me dar um camarão amarelo, mas eu quero um rosóis, entendeu? Entendi. Eu acho mais chique, né? Eu acho mais fino. Então, aí eu falo, eu não quero, eu não quero, eu não quero uma brasilha. Eu não quero um marido barrigudo, e aparece o barrigudo. Aparece. Eu não quero um marido louro, eu não quero um marido, sei lá, brasileiro, português, eu não quero. Eu não quero um marido, eu quero que esse marido vá embora, que eu não quero esse marido. Eu não quero um homem pobre, e aparece o pobre e se apaixona por ele. É. Não é? Casa até, casa, casa, constitui família. Não que ser pobre seja defeito, deixa bem explicado. Porque ser pobre de dinheiro é de menos, é? Ser pobre de dinheiro é o de menos, dinheiro é o de menos. Agora, o Dúlio é quando ele é pobre de sentimento. Aí, aí não dá não. Aí não tem, aí não tem acerto não. Não, a gente tá brincando, mas a gente pede o que a gente quiser, ué. Se a pessoa quer, o que ela quiser pedir, ela pede, é um direito que ela tem. Exatamente. Né? Agora, muitas vezes, vem ao contrário. Isso, geralmente, acontece muito. Porque não sabe pedir, né? Porque a pessoa não sabe, nem na hora que tá fazendo amarração, a desgrama da pessoa sabe pedir. A pessoa fala, ó, vem aqui, pra você fazer o seu pedido. Aí fica, a entidade não entende e dá qualquer coisa pra ela. Ai, você é muito engraçado, Andréia. Ó, gente, eu vou pôr o telefone aqui da Andréia, pra que vocês, quem não tem ainda, né? Posso entrar em contato com ela. É esse, né? Não, esse não. Não é esse? Não, esse é o antigo. Nosso telefone é o 9, Hã, peraí. Hã? 9, 5, 7, 7, 7, 40, 0, 8, DDD 0, 11, né? Isso, faz tempo então que eu não... São Paulo. Você vê como a pessoa se entrega na live, né? Faz tempo que não me liga, né? Porque eu não sabe nem mais meu telefone. 957774008, né? É. Tá. Ai, meu Deus, agora sim. Peraí, pronto. Então, é esse o contato da Andréia, pra falar com ela, pra marcar um horário com a Andréia. Eu logo, logo vou marcar também, né? Tá me devendo, né? Tô devendo. Devendo a consulta, né? Fazer uma consulta, né? É, eu vou fazer. Essa semana, essa semana que vem, a gente vai fazer. Tá? Isso, quem quiser fazer um jogo personalizado, particular, de tarô e baralho cigano, por gentileza, entre em contato com a gente, mas agenda o seu horário, porque a gente tá com a agenda super lotada, estamos com uma fila de espera de mais de 7 mil pessoas. Então, eu peço humildemente que a pessoa tenha a gentileza, né? De agendar o horário pra poder falar com a gente. Porque tem dias que a gente tá trabalhando lá, das 9 horas da manhã até meia-noite eu tô sentada, atendendo. O pessoal tá me ajudando, tá atendendo também. E aí, fogo na bomba, né? Ué, quem mandou ser boa? Quem mandou ser boa no que faz? Ser uma pessoa amorosa, divertida, com essa energia muito boa. Eu, pra mim, é um presente, né? E em São Paulo, a gente mora mais ou menos perto, lembra que a gente falou? Isso, exatamente. Aí, quando eu for agora, esse ano, mais pra outubro, por aí setembro, aí eu vou te procurar pra gente se conhecer pessoalmente também. Eu deixo um beijo, viu, Andréia? Obrigada mais uma vez, é sempre um presente, é sempre muito bom, você deixou o meu final de semana mais feliz, acho que acredito de todo mundo também. Então, tá bom, Luciane, eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo a live, pessoal lá, meus amigos que vieram assistir, meus clientes e amigos também lá do Andréia Paróloga, né? Quero deixar um beijo bem especial mesmo aí pro Carlos Butrico, lá da Zona Leste, pessoal de Guaianazes aí, que eu já morei em Guaianazes, sou muito doida, né? Já morei em Guaianazes, já morei no Campo, eu sou doida, sou cigana. Então, quero mandar um beijo aí pro pessoal do Campo Limpo, quero mandar um beijo aí pra Flávia, pro marido dela, pro pessoal do Odel Mijagum também, né? Um beijo bem grande aí pro pessoal do Odel Mijagum e quero mandar um beijo especial pra todo mundo de um modo geral e agradecer pra todo mundo que tá assistindo a live da gente e, por favor, se inscrevam aqui no canal da Lulu, né? Que ela é minha amiga, vamos dar uma força pra ela, vamos se inscrever aqui no canal e começar a assistir os vídeos dela curtir, compartilhar, chama as amigas e amigas de plantão também, né? Compartilhar, que aqui também é babá de confusão, mas corre lá também pro meu canal que lá é babá de confusão e vai ter vídeo novo esse final de semana também pra vocês, tá bom? Não vou dizer o que é o tema, né? Vou dar spoiler do meu canal. É surprise, né? Isso aí, isso aí. Déia, obrigada, meu amor. Na próxima, então, a gente marca e comunica a todo mundo, vamos falar sobre lei da atração, mas em todos os sentidos, vamos ajudar aí todo mundo a melhorar a vida, né? A pensar positivo. Explicar como é que é isso. Fala. Esqueci, ó, pessoal, agora que eu quero mandar um beijo, mas um beijo, um beijão, um beijão, muito grande aqui pro meu tio Marcos que tá me assistindo, que ele é meu fã. Ele mora no mesmo prédio que eu, mas ele é meu fã, entendeu? Ele vem todo dia na minha casa. Então, um beijo bem grande pro meu tio Marcos, um beijo bem grande pro Edivaldo, meu tio Edivaldo também, e um beijo pra lá de especial, mas, olha, não tem, não tem, né? Pra Thaís Ramirez também, que é a minha esposa. Um beijo pra ela. Ah, tá. Ah, Thaís, tá bom. Manda um beijo pra ela também, viu? Que bom que ela cuida de você, que vocês se cuidam. Ah, eu só preciso dar um beijo dela. Achar um beijo grande no coração de todo mundo. Beijocas e saravói, vamos que vamos. Gente, obrigada, 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 obrigada. Tchau. A gente se fala. Achei. Tchau.